Mahashkala Mahashkala é a capital da República do Daguestão, na Rússia. É a quarta maior cidade do Cáucaso, bem como a terceira maior junto ao Mar Cáspio. Mahashkala é extremamente diversa do ponto de vista étnico e um grande centro econômico, educacional, científico e cultural do norte do Cáucaso. Além de centro de transporte, com seu importante porto marítimo. É uma das cidades que mais crescem na Rússia. O setor industrial mais importante é o das refinarias de petróleo, mas também merecem destaque a engenharia mecânica e as fábricas têxteis. Vivem na cidade representantes de mais de 60 nacionalidades do Daguestão, Rússia e da ex-União Soviética. Com mais de meio milhão de habitantes, Mahashkala é uma das poucas grandes cidades da Rússia onde os russos não são maioria. Eles são apenas 5% dos habitantes. O censo de 2010 registrou a presença dos povos Todos, de maioria muçulmana. A cidade está próxima de áreas de conflito e, por isso, toda a região conta com a presença de um pesado serviço de segurança. Desde a dissolução da União Soviética, houve uma retomada islâmica no Daguestão, fazendo com que 83% da população seja de seguidores do islamismo. Em Mahashkala, cerca de 90% dos residentes são muçulmanos do ramo sunita. Na mente de muitos deles, o colapso da União Soviética e a ascensão do que é conhecido localmente como islamificação são a mesma coisa. O fim do socialismo trouxe espaço para a liberdade religiosa e, com isso, o país foi sendo islamizado. A cidade abriga a grande mesquita de Mahashkala, uma das maiores da Rússia e a principal atração turística local. É uma mesquita funcional sunita, onde as pessoas levam bastante a sério a sua religião, inclusive seguindo rigorosamente o código de vestimenta. Senhor, conduz os cegos por caminhos que eles não conhecem. Guia os cidadãos de Mahashkala por veredas desconhecidas. Transforma as trevas em luz diante deles e torna retos os lugares acidentados. Não abandones o povo de Mahashkala. Vamos orar? A diversidade étnica é grande, com muitas línguas e oportunidades. Ore para que Deus desperte a igreja para interceder pelos povos muçulmanos que ali moram e que nunca ouviram o Evangelho da paz. Ore para que os seguidores de Jesus sejam enviados para Mahashkala e possam ser sal e luz entre esse povo. Ore para que Deus se revele aos muçulmanos da cidade, mesmo que em sonhos e visões, para que possam crer em Jesus Cristo e segui-lo como seu Senhor e Salvador. Ore para que os muçulmanos de Mahashkala tenham oportunidades de ouvir o Evangelho e que o Espírito Santo os motive a buscar a Palavra de Deus. Ore para que até o ano de 2030, 10% dos muçulmanos de Mahashkala sejam salvos pelo poder e graça do Senhor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto